Quando quiser Esqueço tudo o que me fez Das noites que me deixou só Mas tem que me provar que é por amor E não por dor O amor não se resume só em sexo Amar é atenção, é sentimento É ter cuidado um, gostar do outro E alimentá-lo a todo momento Não quero apenas prazer com você E na distância sente solidão Não quero só satisfazer meu corpo E deixar no vazio meu coração Quando quiser voltar pra mim E a solidão te atormentar Me telefona aqui Eu irei te encontrar Esqueço tudo o que me fez Das noites que me deixou só Mas tem que me provar que é por amor E não por dor O amor não se resume só em sexo Amar é atenção, é sentimento É ter cuidado um, gostar do outro E alimentá-lo a todo momento Não quero apenas prazer com você E na distância sente solidão Não quero só satisfazer meu corpo E deixar no vazio meu coração Quando quiser voltar pra mim E deixar... ... A CIDADE NO BRASIL